Olá galera, então vamos começar? Eu vou começar com a sombra preta Ah, eu coloquei essa fitinha aqui no olho Porque ele ajuda a ficar mais retinho É bem interessante Eu tinha visto em alguns blogs e resolvi fazer Eu vou começar com uma sombra preta fosca E vou aplicar em todo o canto externo do meu olho Pegando um pouquinho aqui no couro Ah, e pode vir assim aqui, bem rente a fita Que é tudo de bom essa história da fita Esse mesmo pincel eu vou pegar mais um pouquinho de preto E vou aplicar aqui no canto interno dos olhos também Aí vou pegar esse pincel aqui, que é de esfumar E vou fazer a junção dos dois aqui Deixando o meio sem sombra E vou esfumar essa parte aqui Aí vou pegar um pouquinho de rosa Laranja, salmão Eu optei por rosa E vou esfumar aqui na linha do côncavo Já peguei com o pincel de esfumar, tá? Peguei um cor de rosa Misturando com esse preto É um olho bem marcado É a última make que eu tô pondo Do carnaval Essa é pra noite mesmo Aí eu vou pegar Um pincel E vou pegar um tom Uma sombra branca Ou um lápis E vou passar aqui no meio Vai ser a base do verde Só onde não tem sombra Agora eu vou pegar o verde Que eu escolhi E vou aplicar por cima Do branco Juntando com o preto Leves batidinhas Vou dar uma reforçada no preto Aqui do canto Porque deu uma sumida Eu esfumei demais Aí eu vou pegar Um pincel de cerdas De cerdas achatadas Vou pegar um bege E vou iluminar aqui Abaixo da sobrancelha Um pincel de cerdas Um pincel de cerdas Mas se vocês não quiserem Usar a cor Não precisa usar a cor Pode ser só o preto E o verde Vai ficar legal também Olha que legal Esse olho tá mais claro Que esse Mas Eu tenho esse problema Gente Eu tenho problema grave Agora eu vou pegar O meu cajal Que tanto faz Um lápis preto Cajal Vou passar na linha Da água E já vou descer Um pouquinho Sujando abaixo Dos cílios Aí eu vou pegar Aquele pincelzinho básico Vou pegar O mesmo Cor de rosa Laranja O tom que você colocou No côncavo E vou passar aqui embaixo Só pra eu dar uma corzinha Fazer o delineado Fazer o delineado Eu optei Por um delineado Mais fino E mais rente aos cílios Mas quem gosta De delineado Mais grosso Pode fazer E agora eu vou aplicar Glitter verde Sobre o verde Que tem no olho Só no verde Foi um pouquinho Lá pra cima Mas é carnaval Carnaval pode Agora eu vou Pegar a máscara Para cílios Essa é a minha É essa volume Da Vult Vou passar No cílio inferior No cílio superior No cílio inferior eu tô repassando o glitter porque eu tô sem cola de glitter então a gente só tá sujando de glitter bom essa é a minha última opção a boca eu usei um batom da riscote a cor dele é boca pode ser um coral pode ser um rosinha eu optei por essa cor essa é a última maquiagem do especial de carnaval espero que vocês tenham gostado dá pra usar com cílio postiço é que eu tô sem paciência de colocar e continue me acompanhando e se você gostou clique em curtir pra mim beijo, tchau, até o próximo vídeo